Esse é o CD Recordações Vol. 2, gravado ao vivo na Guiana Francesa. Mr. Jamie e Marquinhos Black, ao vivo! Eu vou tentar esquecer, aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver, aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão, deixou em pedaços meu coração. Hoje vivo e tão só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz, com aquele amor que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer, aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver, aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu calor, quando eu mais precisava do teu amor. Você não entendeu a minha paixão, deixou em pedaços meu coração. Hoje vivo e tão só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz, com aquele amor que eu nunca quis. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar a mesma alegria, de ver chorar os meus sonhos, a tua partida. O pior já sofri, o pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfatado o amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou, o que restou, infelizmente, infelizmente você destruiu. A desgratidão, perde a visão, como você me perdeu. Fim do teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonho desfeito. Tudo acabado, sonho desfeito. O pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfatado o amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou, o que não tem, infelizmente você destruiu. A desgratidão, perde a visão, como você me perdeu. Fim do teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonho desfeito. Tudo acabado, sonho desfeito. Isso é Marquinhos, Black e Mr. Jamie, ao vivo, ao vivo. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no teu sorriso, e é tudo que eu mais quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade, e o amor que vai ficando cada vez melhor. E você sorrindo diz, que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo. Me lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço nesse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe em paz. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Me diz que isso tudo é tão lindo. Me lembra um filme tão antigo. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Nem sei do que esse amor pode ser Hoje eu recordo com saudade Do lugar bonito onde eu nasci Dos momentos de felicidade O amor jamais eu esqueci Nem você vive aquele passado Dos momentos lindos que vivi Hoje nós estamos tão distantes Mas eu nunca te esqueci E quando me recordo com saudade Até me dá vontade de chorar A vida tem momento de tristeza Às vezes não podemos evitar Meu bem volta logo, vem correndo Acaba com essa triste solidão Mata a saudade do meu peito E faz feliz meu coração Isso é parquinhos pra que Mr. Jamie Ao vivo, ao vivo, ao vivo Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida é para quem ama Tanto faz ficar perto ou distante Mas eu gosto de estar com você a todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Te acaba de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Te acaba de vez com a minha solidão Te acaba de vez com a minha solidão